E aí, galerinha do YouTube, ó Michel aí, ó, com a viatura Eu fui morar por aqui, é o 1620 do homem aí, ó Ó o canal diretão aí, a viatura aí, ó É o 1620 Canal direto, carregado de refrigerante, vai ali em busca do peixeira de freio da Positivo Vamos ver Vamos ver se é sopa, né? Vamos ver, vamos ver aí Será que tem pressão? Epa, que nada, porra!